Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 39, Qualificações do Co-Portor Visto como o co-portar com nossa literatura é uma obra evangelística, deve ser executada de um ponto de vista missionário. Os que são escolhidos como co-portores devem ser homens e mulheres que sintam a responsabilidade do serviço e que não tenham como objetivo conseguir lucros, mas proporcionar luz ao povo. Todo o nosso serviço deve ser feito para a glória de Deus, a fim de dar a luz da verdade aos que estão em trevas. Os princípios egoístas, o amor ao ganho, a dignidade ou a posição nem devem ser mencionados entre nós. Os co-portores precisam converter-se diariamente a Deus, a fim de que suas palavras e ações sejam um cheiro de vida para a vida, para que possam exercer uma influência salvadora. A razão por que muitos fracassaram na co-portagem é que não foram cristãos genuínos, não conheciam o espírito da conversão, tinham uma teoria a respeito de como a obra devia ser feita, mas não sentiam sua dependência de Deus. Co-portores, lembrem-se de que nos livros que carregam, estão apresentando não a taça que contém o vinho de Babilônia, as doutrinas do erro ministradas aos líderes da terra, mas a taça cheia das verdades da redenção. Não seria importante que vocês mesmos bebessem dela? Seu espírito pode ser levado em cativeiro à vontade de Cristo e Ele pode colocar sobre vocês sua aprovação. Contemplando-o, serão transformados de glória em glória, de caráter em caráter. Deus deseja que avancem, falando as palavras que Ele lhes concederá. Deseja que demonstrem alta estima pela humanidade que foi adquirida pelo precioso sangue do Salvador. Quando caírem sobre a pedra e forem despedaçados, experimentarão o poder de Cristo e os outros reconhecerão o poder da verdade em seu coração. Aos que frequentam a escola, a fim de que aprendam como fazer mais perfeitamente a obra de Deus, desejo dizer, lembrem-se de que é unicamente através da consagração diária a Deus que poderão se tornar ganhadores de almas. Há muitos que não puderam frequentar a escola por serem demasiado pobres para custear os estudos. Mas quando se tornaram filhos e filhas de Deus em seu ambiente profissional, passaram a trabalhar pelos que lhes estavam ao redor. Ainda que destituídos do conhecimento obtido na escola, consagraram-se a Deus e Deus operou por intermédio deles. Do mesmo modo como os discípulos, quando foram chamados de suas redes para seguir a Cristo, eles aprenderam preciosas lições do Salvador. Uniram-se ao grande Mestre e o conhecimento que obtiveram das Escrituras habilitou-os a falar de Cristo aos outros. Tornaram-se verdadeiramente sábios, porque não eram por demais sábios em seu próprio conceito para receberem instrução do alto. O poder renovador do Espírito Santo deu-lhes energia prática e salvadora. O conhecimento do homem mais sábio, se ele não estudou na escola de Cristo, é loucura no que diz respeito ao conduzir pessoas a Cristo. Deus pode trabalhar unicamente com os que aceitem o convite, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, de 28 a 30 Muitos de nossos co-portores têm se afastado dos retos princípios, Pelo desejo de colher vantagens mundanas, sua mente tem se desviado do verdadeiro propósito e espírito da obra. Que ninguém pense que a ostentação causa boa impressão sobre o povo. Ela não assegurará os melhores nem mais permanentes resultados. Nossa obra destina-se a dirigir à mente as solenes verdades para este tempo. Somente quando nosso coração está mergulhado no espírito das verdades contidas no livro que estamos vendendo e quando, em humildade, chamamos a atenção do povo para essas verdades, é que o verdadeiro êxito acompanhará nossos esforços. Porque é só então que o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, estará presente para influenciar o coração. Nossos livros devem ser manejados por obreiros consagrados, a quem o Espírito Santo possa usar como seus instrumentos. Cristo é nossa suficiência e devemos apresentar a verdade em humilde simplicidade, deixando-a levar seu próprio cheiro de vida para a vida. A humilde e fervorosa oração faz mais em favor da circulação de nossos livros do que todos os recursos que há no mundo. Se os obreiros voltarem sua atenção para o que é verdadeiro, vivo e real, se orarem pelo Espírito Santo, crerem nele e nele confiarem, receberão seu poder em fortes e celestiais correntes. Como resultado, impressões retas e duradouras serão feitas sobre o coração humano. Portanto, orem e trabalhem, trabalhem e orem, e o Senhor atuará por seu intermédio. Cada co-portor tem necessidade constante da assistência dos anjos, porque tem uma importante obra a fazer, uma obra que não pode executar em sua própria força. Os que nasceram de novo e estão dispostos a ser guiados pelo Espírito Santo, fazendo o seu trabalho de acordo com a vontade de Cristo, os que trabalham como se pudessem ver o universo celestial ao observá-los, serão acompanhados e instruídos pelos santos anjos, os quais irão adiante deles à morada das pessoas, preparando-lhes o caminho. Tal auxílio está muito acima de todas as vantagens que poderiam ser obtidas pela propaganda mais sofisticada. Quando os homens reconhecerem o tempo em que estamos vivendo, trabalharão com uma vista do céu. O co-portor tomará os livros que levam luz e força à alma, absorverá o espírito desses livros e porá todo o espírito da obra de apresentá-los ao povo. Sua força, seu ânimo e êxito dependerão de quão plenamente a verdade apresentada nos livros esteja entretecida em sua própria experiência e desenvolvida em seu caráter. Quando sua vida estiver assim moldada, ele poderá ir avante expondo a outros a sagrada verdade que está manejando. Cheio do Espírito de Deus, ganhará uma profunda e rica experiência, e os anjos celestiais lhe darão êxito no trabalho. Aos nossos co-portores, a todos aqueles a quem Deus confiou talentos para cooperar com Ele, direi, orem por uma experiência mais profunda, saiam com o coração suavizado e subjugado pelo estudo das verdades que Deus nos confiou para este tempo. Bebam abundantemente da água da salvação, para que se torne em seu coração uma fonte viva, que sirva para refrigerar as almas prestes a perecer. Então, Deus lhes dará sabedoria que os habilite a comunicá-la devidamente. Ele os fará condutos para comunicar suas bênçãos. Ele os auxiliará a revelar seus atributos, transmitindo aos outros a sabedoria e o conhecimento que transmitiu a vocês. Oro ao Senhor para que possam compreender este assunto em toda sua extensão, largura e profundidade, e para que sintam a responsabilidade de representar o caráter de Cristo pela paciência, ânimo e firme integridade. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, verso 7 A paz de Deus, que excede todo o entendimento, A paz de Deus, que excede todo o entendimento,